Foram mais de sete meses de suspensão das visitas no sistema prisional em Goiás. Desde que a pandemia começou, a Secretaria de Segurança Pública do Estado adotou medidas de prevenção, controle e contenção de riscos dentro do sistema prisional goiano. Só agora, depois de uma avaliação com as autoridades de saúde, a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária decidiu autorizar a volta das visitas nos presídios do Estado. As medidas que foram adotadas no sistema prisional permitiram que nós estabelecêssemos essa proposta, levássemos essa proposta ao Centro de Gestão da Crise do Covid do Estado. A proposta foi chancelada pelo Centro, foi chancelada pelo Comitê dos Gestores Municipais de Saúde e, com essa segurança, nós tivemos sim condição de restabelecer agora o processo de reabertura gradual das visitas. A volta das visitas nos presídios do Estado de Goiás vem acompanhada de novas regras, como, por exemplo, o uso obrigatório de máscara de proteção e álcool em gel. Além, é claro, de outras medidas que foram tomadas para evitar a propagação da Covid-19 dentro dos presídios. As visitas só poderão ser feitas se agendadas com antecedência. Pessoas do grupo de risco não poderão se cadastrar para visitar presos. Só será permitida a entrada de uma pessoa por vez e essa visita não poderá durar mais de uma hora. Onde existir o parlatório, os presos não terão contato físico com o visitante e as visitas íntimas ainda estão suspensas. Desde que começou a pandemia, a DGAP testou 6.370 presos no sistema prisional do Estado. Foram 1.623 casos confirmados e 5 presos morreram com a Covid-19. Entre os servidores, foram testados 4.770 e 495 testaram positivo. Um morreu vítima da doença. Segundo o diretor-geral de administração penitenciária, a liberação das visitas nos presídios pode ser suspensa, caso o número de contaminados aumente. Se houver um surto muito grande, sim, como a sociedade também deve agir assim, nós vamos sim rever esse protocolo. Inclusive, isso já é pactuado com todos os entes. O que se espera é que tanto os presos quanto as visitas atendam a todas as medidas do protocolo de segurança. A gente nunca sabe se vai ser suficiente, mas é o que a gente está tentando. Acredito que se for cumprido, o risco é muito pequeno.